Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Queria ir com ela Eu não queria ficar Minha vontade era grande De ir com ela viajar Alô amigos vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Do Amado Batista O relógio atrasou E é uma música muito legal Então vamos a videoaula de hoje Então a videoaula desta música Ela é feita no tom de Ré maior Tocando ela aqui Bem simples Com uma tecla só Música fácil de aprender Começa aqui pelo Ré Vou tocar ela bem lentinha aqui Música fácil de aprender Aí ele vem pra essa parte aqui Música fácil de aprender Agora aqui ele faz uma parte bem rapidinha Música fácil de aprender Música fácil de aprender Música fácil de aprender Agora essa volta é mais lenta, não é? Essa também é rápida. É? Que é a mesma que eu fiz aqui. Agora aqui. E volta pra cá. Ok? É bem simples. Só tem essas duas partezinhas que é rápida, não é? Mas dá pra pegar legal. É bem... Só cuidar passo a passo que dá pra fazer legal, ok? E a parte aqui da mão esquerda, né? No Ré, Lá e Sol. Três notas, não é? Então ela começa aqui, né? Lá, Sol, Ré. Lá, Sol, Ré. Ok? Então essa é a videoaula de hoje. Tchau. Obrigado.